Um abraço a todos que acompanham o programa, saudando também aqui a presença dos nossos convidados. Olha, Porto, o Lúcio Gonçalves teve esse tempo da data FIFA para treinamentos, depois do jogo contra o Botafogo, dois dias de folga, o domingo e a segunda-feira, e desde então treinamentos direto aí com um leve descanso no último domingo, no meio da data FIFA. Mas é um tempo que normalmente os treinadores não têm. E nesse período da data FIFA ainda com a situação do Atlético não ter cedido nenhum jogador do elenco profissional para nenhuma seleção. Apenas os atletas ali do Sub-20, o Léo Dereck, o Arthur Dias e o Dudu, que já integra o elenco profissional, mas não vem tendo oportunidades, só eles participaram de um período de treinamentos e jogos treino da seleção brasileira Sub-20 lá na Granja Acomari. Então, o elenco profissional, o Lúcio, pôde explorar ali em treinamentos as avaliações, as possibilidades que ele imaginava. Especialmente mais agora na reta final desse período da data FIFA, quando teve à disposição o Pablo e o Thiago Heleno, que com problemas musculares ficaram de fora contra o Botafogo, eles também participaram dos treinamentos e dentro daquilo que a gente discutia ontem, aqui no Papo de Crack, e foi um ponto abordado pelo Paulo Autuori na entrevista coletiva da semana passada. Jogadores considerados líderes no elenco são considerados bem importantes aí neste momento difícil, o Autuori até usou a expressão, atletas que já deram a resposta em momentos bons e também em momentos ruins, e um pouco dessa responsabilidade, claro que eles vão ter que assumir. O Pablo e o Thiago Heleno, eles foram titulares nos outros, no jogo contra o Flamengo, né, sob o comando do Lúcio, não jogaram por uma questão clínica contra o Botafogo, senão teriam sido titulares, agora retornam à equipe e a grande novidade nesse sentido de experiência, identificação com o clube, liderança no elenco, vai ser o Nicão, que está ganhando a vaga ali no meio de campo, na parte ofensiva do time do Atlético, para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Além da entrada do Nicão no lugar dos Apele, sem o Madson, que foi zagueiro contra o Botafogo, e o Kaique Rocha, que estão suspensos, aí você já conta três alterações, tem mais o retorno do Pablo, muito provavelmente no lugar do Mastriani no comando do ataque, já são quatro, e tem a possibilidade também da troca com o retorno do Christian, voltando de suspensão na vaga do Gabriel. Mas, pelas últimas informações dos treinamentos dessa semana, é uma chance maior para o Gabriel ser mantido como titular ao lado do Eric. É um time muito semelhante ao que enfrentou o Flamengo, contra o Botafogo, até pelas ausências do Pablo e do Thiago Heleno, teve algumas mudanças, agora tem outro tipo de ausência, e o Lúcio vai apostar muito nessa situação do Nicão, que, desde que ele está no comando do time, vai ser a primeira vez que ele vai ser titular. Sob o comando do Varini, quando o elenco rodava no Brasileirão, em algumas oportunidades, o Nicão foi o titular, a última vez foi no jogo contra o Vasco, lá em São Januário, mas, por exemplo, o Coedio, que foi o principal atacante sob o comando do Varini, começou no banco aquele jogo, que era uma prioridade ali para o jogo da Copa do Brasil, que viria logo em seguida, e, na zaga, outra grande novidade que o Lúcio deve promover. Muito provavelmente o Marcos Vitor. Chegou no meio do ano, vindo do Bahia, nem com a improvisação do Madson, ele ganhou chance até agora na zaga, cinco jogos no ano, a última partida no dia, em janeiro, perdão, no mês de março, a última partida oficial pelo time baiano, foi uma contratação do Atlético ali no meio do ano, muito no quesito de que tinha que contratar o zagueiro, foi deixado tudo para a última hora, toda essa reformulação, que também foi comentado pelo Autuori na semana passada, no departamento de scout e avaliações do Atlético, e entenderam, e era meio óbvio, né, depois da saída, principalmente, do Pedro Henrique, ainda lá no início do Campeonato Brasileiro, chegou o zagueiro Marcos Vitor, só que não foi utilizado até agora. Tanto ele, como o Lucas Beleze, da base rubro-negra, que também não joga desde o Campeonato Estadual, foram testados porque o Atlético tem desfalques ali no setor, e um dos dois deve começar o jogo. Nessa linha, né, que foram os treinamentos, o time viaja daqui a pouco para São Paulo, no comecinho da tarde, e encerrou a preparação hoje com uma probabilidade grande de ter o desenho do Mikael no gol, três zagueiros, é o sistema que o Lúcio tem adotado e está firmando aí nesse período de trabalho dele, ou Marcos Vitor ou Beleze, e está mais para o Marcos Vitor, Thiago Heleno e o Gamarra, na ala direita o Coedio, é o terceiro jogo seguido que o Coedio vai atuar como ala direita, e Esquivel na esquerda. Meio de campo com Eric, a presença provavelmente do Gabriel, mas com o Christian voltando de suspensão também na disputa, e o Nicão, e os dois jogadores mais à frente, Canóbio e Pablo, eu falei sobre isso, né, e pelas informações que eu obtive, deve ser uma estratégia semelhante a que foi no jogo contra o Flamengo fora de casa, quando o Atlético se defendeu bem, só que aquele dia teve um problema, quase não atacou, perdeu com um gol no finalzinho da partida, mas o sistema defensivo foi até elogiado, permitiu pouquíssimas oportunidades ao adversário, e é assim que o Atlético vai para esse jogo, busca ter um contra-ataque mais eficiente, uma chegada mais à frente melhor, quando tiver a possibilidade, né, o Lúcio até citou isso na coletiva lá no Maracanã, que faltou o time aproveitar melhor e ter mais tranquilidade, quando tinha espaço para uma transição, naquele dia o Coedio, por exemplo, só marcou a expectativa de que ele também ataque no primeiro tempo contra o Botafogo, já que ele foi substituto em intervalo, o Atlético até conseguiu atacar um pouco mais pelo lado dele, e aí tem essa escolha do Nicão, que eu vejo que é muito nessa base aí, da liderança do elenco, da identificação com o clube, da experiência, e dessa possibilidade de ser um alvo para as bolas longas, para tentar segurar, para a aproximação do Pablo, para a movimentação do Canob e também para a chegada dos volantes e alas, nos momentos em que o Atlético vai buscar ter a possibilidade de atacar, mas é nítido que a prioridade é um pouco mais defensiva para esse jogo. Um empate seria ótimo para a realidade atual do Atlético, manteria o Corinthians atrás do Furacão e com dois jogos a menos por fazer em relação ao Atlético, já que o Furacão tem dois jogos atrasados. O que não pode acontecer é o Atlético perder os dois jogos. Confrontos diretos para o Corinthians amanhã, na Neokimica Arena, e para o Fluminense, terça-feira no Maracanã, um jogo atrasado do primeiro turno, porque senão aí não tem matemática e calculadora que salve. O time vai chegar para as nove últimas partidas do campeonato dentro da zona de rebaixamento e busca, nesses confrontos diretos, evitar que isso ocorra para não aumentar ainda mais a pressão, embora, a gente já falou sobre isso, considerar que o Atlético, caso consiga se recuperar em casa, onde não vence há quatro meses, vai escapar. Dos onze jogos que restam agora, seis são em casa e se o Atlético tiver um bom aproveitamento nesses jogos em casa, vai conseguir escapar. Só que, repito, se chegar muito pressionado depois de duas derrotas para Corinthians e Fluminense, vai aumentar bastante a dificuldade para conseguir esses pontos como mandante, Portinho.